não me crucifiquem por isso tá pessoal apesar de agora que eu percebi que estava com o e aí o que é que essa arma aqui é o it Reloadando! Mas o que que é isso de a horda que eu da nossa vida? Zumbi, como é que você está vivo sem um braço? Jockey! Reloadando! Eu não tenho Zoe! Reloadando! Nós podemos usar essa banda! Eu não! Reloadando! Reloadando! Tenho certeza que ele foi tropeado por uma! Por que eu não consigo andar? Ele está no caminho da rua! Mas por que eu não consegui andar? Eu entendi isso! Por que eu estou indo muito! Eu estou indo muito do seu vagabundo! Ele está dando banho nos outros! de mcdonut seu ai nada é contra o mcdonut esqueci que eu ganhei o mcdonut não sei que esses bots viessem logo quanto mais colados eles estiverem em mim menos vai vir um smoker pular na minha cabeça eu estou rodando 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 Olha que linda Onde esses lumbis estão explodindo? Valeu Francis! Fica louco, abriu uma ronda no Spawner. Atalha esse Smoker! O que eu estou tentando? O que eu estou tentando? Astrota! O que é isso? o que é isso? ajuda? ajuda ele? porque estão rilondidos? que racista não estou jogando rilondos reloading reloading essa hora já está lhe irritando não desmarcava isso não? reloading o primeiro acabava eu lembro eu vi no Xbox do amigo B eles são 3 e agora nós conseguimos essa ideia de difícil deles é jogar uns 500 zumbis na cabeça de uma pessoa reloading 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 e agora eu vi dois e aí e aí eu vi O que eles estão vendo tudo em mim? Como você está fazendo? Estou bem. Vamos lá. Reloadado! Obrigado, obrigado muito. Oh cara, toda coisa sozinha. Eu posso passar dessa parte aqui, olha, tem um outro homem. Segura, olha aqui. Parece que fica lá fora, mano. Que saco isso? Pode terminar um minuto, velho. É estúpido demais. Tem uma ordem que não acaba nunca. Eu acho que eu realmente peguei algo assim. Reloadado! Eu sei que temos que mudar, mas eu tenho que te heal. Espere, deixa eu apetece... Espera, isso só vai levar um segundo. Isso deve durar até que estamos seguros. Ah, obrigado. Eu vou te ajudar. Estamos quase fora daqui. Estão quase aí. Só tem uns 200 mil zongues agora para matar. Não gosto de você. Não gosto de você. Não gosto de você. Não gosto de você. Jesus! O que é que é? Está aí zumbi. Fica no chão, hein? Amo aqui. Pronto. Agora... Agora a coisa ficou séria aqui. Onde é que vocês estão responder os kits médicos? Essa primeira ajuda vai ajudar. Com quem eu falo é aqui no rádio Ok, acima-me e nós podemos voar daqui. O pão vai fazer um rádio real, então você está pronto para a luta antes de começar ela. Sim, eu posso ouvir o trem voando. Vamos lá para você. Ah, droga. No dia desse eu ainda vou pular em você. Você vai ver o tanto que é ruim. O que a gente acha que é um dos Peterbos, eu acho que o Belgen vai matar os meninos. É muito mentiroso para caramba. Os meninos que tomaram danos e os meninos pisarem naquelas postas de bossa e sair com o pé inteiro. E batizou, quase batizou o time aqui. Eu acho que ele vai gravando aquele pão que vem logo. Estraque não. O que é isso? eu vou me levar aqui pegando uma bomba vai volta lá Ah, não tá franquia Não tá franquia Não tá franquia Vai ser um burinho Oh, bosta Isso bem que era um negócio pulando com o braço Reloadando Reloadando Amor Olhe 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 o que você está atrapalhando Enfim As armas estão aqui Charger O que é isso? O que é isso? Ah, isso está me atrapalhando Ah, isso está me atrapalhando Oh, 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 oh Tico Lá, isso é um burinho Valeu, bicho Serviu de espirta Tem armas estão aqui Tem armas estão aqui É Caralho, está dando réu no kibe aqui Isso Ele morreu Ainda bem que ele travou Agora tem dois gorilas Um rasgo de gorila aqui Outro gorila Um espeto ali Num Um 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 mais uma campanha completada e esses zumbis subindo ali no avião um piloto, os zumbis estão indo embora com a gente essa foi difícil essa campanha foi difícil essa foi a campanha Dead We Are a próxima campanha agora vai ser a Blood Harvest que vai ser a campanha final do primeiro Left 4 Dead então até o próximo vídeo pessoal